Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Como estão a ver, o vídeo de hoje vai ser a recurrencia. O que é isso de recurrencia? Recurrencia é um... Peço que assista o vídeo até o final para saber mais sobre Cidade de Nambula. Estou a fazer o curso de Ciências Agrárias. Agora, na semana passada, por isso eu não fiz nenhum vídeo de ver uma recurrencia. Aliás, tive exame com três cadeiras. Bioquímica, Fertilidade do solo e Agricultura Geral. Então, nesse caso, eu fui fazer essas três cadeiras e consegui passar e admiti com boas notas. Admiti com boas notas. O que foi? Eu, por seguinte, o exame de fertilidade do solo não cheguei a fazer por causa das probinas. Minha saudade nesse caso. Não tinha... Nesse caso, não paquei no mês de julho. O que eu fiz? Então, o que a direção decidiu, tipo, me proibiram eu aqui a realizar aquele exame de fertilidade do solo. Então, eu acabei de perder aquela avaliação. E, com todas as batalhas, e graças a Deus, eu consegui fazer os dois exames que ficavam. Ou, nesse caso, as duas cadeiras que tinham ficado. E fiz os exames. E hoje, logo, logo de manhã, encontro a informação no WhatsApp dizendo que fui na recorrência. Fui recorrência na cadeira de bioquímica. E eu fiquei muito chocado. Fiquei muito chocado. Por que eu fiquei muito chocante? Porque as condições financeiras não estão me fornecendo bem mesmo. Nesses dias. As condições. E eu decidi fazer esse vídeo, esse conteúdo, para vocês que estão aí. Ver como uma pessoa, quando vai na recorrência fica. Fica muito chocante. Muito chocante. Muito chocante mesmo.